E aí, galerinha, tudo bem? Professor Marcelo aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as funções biológicas do ácido abscísico. Se você ainda não viu o vídeo sobre o histórico do ácido abscísico, para esse vídeo e vai lá dar uma olhada. Tem uma pegadinha no nome do ácido abscísico que é importante vocês saberem. Então volta para trás antes de continuar esse vídeo sobre funções biológicas, senão vai começar a pipocar umas perguntas aí na cabeça de vocês. Vamos dar uma olhada no que o ácido abscísico faz para a planta. O ABBA está amplamente envolvido com o processo de desenvolvimento das sementes. Vamos lembrar lá da nossa aula de geminação de sementes, quando a gente estava discutindo sobre como que as sementes são formadas dentro da planta e os processos fisiológicos que se estão envolvidos com a formação da semente, a gente viu que um dos passos finais que a gente tinha no processo de formação da semente era a dessecação da semente. Então a planta mãe vai retirar a água de dentro dessa semente para induzir essa semente a entrar em estágio de quiescência. Então a planta mãe tem que cuidar muito bem da quantidade de água que existe dentro de uma semente. Por quê? Se ela produzir essa semente com pouca água, se ela tira muita água de dentro dessa semente, ela pode matar o embrião por dessecação. Se ela deixa muita água nessa semente, ela pode induzir uma germinação precoce, já que a gente sabe que a água é um dos componentes básicos para a gente germinar uma semente. Então existe um controle de balanço hídrico dentro dessa semente durante o momento que ela está sendo formada na planta mãe, para permitir com que essa semente eventualmente funcione para o que ela tem que funcionar e que ela prospere gerando uma planta nova. A planta mãe não pode deixar muita água dentro da semente e nem tirar muita água de dentro dela. A gente sabe então que durante a formação de sementes, até 90% de água é perdido de uma semente para que ela possa entrar em estágio de quiescência. E para tolerar essa dessecação e não chegar nessa ocasião de eventualmente o embrião morrer por dessecação, a gente vai ter o ácido abscísico. Como é que ele faz isso? O ABBA vai promover a formação de um grupo de proteínas chamadas de proteínas Leia, que vem do inglês Leite Embriogenesis Abundant. Uma estrutura dessas proteínas Leia está mostrada aqui no slide para vocês. elas funcionam como se fossem chaperonas. Então elas se ligam a membranas celulares e a outras proteínas presentes dentro da célula vegetal da semente, para evitar que tanto membranas quanto proteínas percam a estrutura durante o processo de dessecação. Então, por exemplo, as Leias podem se ligar a proteínas e impedir o processo de desnaturação de acontecer quando a gente tiver ausência de água. Então as Leias vão se ligar às proteínas e impedir esse processo de desnaturação, que eventualmente pode levar à coagulação dessas proteínas, de acontecer. E isso faz com que a semente continue se mantendo viva e com processos biológicos funcionando, mesmo quando ela está passando por processo de dessecação. E é bem interessante que essas proteínas Leia, apesar de elas serem produzidas somente nas sementes, a gente está utilizando elas hoje como uma ferramenta de biotecnologia para produzir plantas mais tolerantes à dessecação. Então nós temos, por exemplo, cultivares de arroz, onde a gente está fazendo essas proteínas Leias serem produzidas em outros locais que não só na semente, para fazer com que essas plantas consigam tolerar a dessecação da mesma maneira que a semente delas consegue fazer. A gente já conversou aqui também no nosso curso de fisiologia vegetal sobre um hemônio que induz o processo de germinação. E esse hemônio, essa classe hormonal, são as giberelinas. Quando a gente aplicava giberelinas, a gente induzia a germinação de sementes, o que acontece com o ABBA é o contrário. Ele impede o processo de germinação de acontecer. A gente está vendo aqui sementes de Arabidopsis taliana germinando num meio de cultura sem ácido abcísico, com um micromolar de ácido abcísico. Veja que algumas sementes já estão com problema para germinar. Três micromolar e cinco micromolar. Então, à medida que você aumenta a concentração de ABBA, você vai vendo que você tem uma alteração e uma diminuição, uma inibição no processo de germinação da semente. E o ABBA dentro da semente, o ABBA endógeno, também impede o processo de germinação de acontecer. A gente já sabe que sementes que estão em demência fisiológica, na maioria das vezes, estão nessa condição, por causa de elevados níveis de ácido abcísico dentro das suas células. Vamos lembrar um pouquinho lá da nossa aula de germinação que o processo de demência não é uma coisa negativa. Muito pelo contrário, o processo de demência garante que a semente vai germinar somente no momento em que ela considerar ideal. Então, o próprio embrião pode produzir ABBA para entrar nesse processo de demência. Quando a gente tem os níveis de ABBA diminuindo nessa semente, aí sim ela vai iniciar o seu processo de germinação. A gente sabe que o ácido abcísico parece fazer o contrário do que a gente viu para as gibirelinas no processo de germinação, inibindo enzimas que estão ligadas com o processo de germinação, como, por exemplo, a alfamilase, que é uma enzima que está envolvida com a quebra de reservas do endosperma. Essa chetilaxiloglucanoendotransglicosilase, que é uma enzima que está envolvida com o amolecimento de paredes para facilitar o embrião de sair de dentro da semente. Tudo isso aí é controlado positivamente, então, por gibirelinas e negativamente por ácido abcísico. E quando você coloca a gibirelinas nas sementes para fazer com que elas geminem, na maioria das vezes o que a gibirelinas vai fazer é atuar por reduzir o nível endógeno de ácido abcísico e é por isso que induz o processo de germinação de acontecer. Quando a gente quer germinar uma semente, o que está acontecendo dentro de uma semente que está em demência fisiológica é um catabolismo de ácido abcísico. A gente pode ter, por exemplo, oxidação desse ácido abcísico para formar aquela substância que a gente já confessou na aula passada, o DPA, o ácido de hidrofaseico. Então, isso aqui é um ácido abcísico, um aba não bioativo e aí a semente eventualmente vai conseguir germinar. Então, a gente pode pensar como o processo de germinação sendo controlado pelo balanço que a gente tem entre gibirelinas e ácido abcísico. Quando você tem muitas gibirelinas e pouco aba, você tem indução do processo de germinação. O contrário, quando você tem pouca gibirelinas e muito ácido abcísico, você entra em processo de domência. Salientando que essa entrada no processo de domência, esse aba vai impedir então essa semente de germinar em condições impróprias. Isso é então legal para a semente, é legal para a planta. Não vamos pensar em domência como uma coisa negativa. Inclusive, a gente conversou sobre viviparidade, lá na nossa aula de gibirelinas. A viviparidade é quando a semente está germinando ainda ligada no fruto, ainda ligada na planta-mãe, o que não é ideal, não é uma coisa boa. Isso vem por a gente ter mexido no nível endógeno de ácido abcísico dentro dessas sementes. A gente está vendo aqui uma semente de tomate em viviparidade, ela germinou dentro do fruto. Obviamente que essa planta não vai conseguir sobreviver se ela ficar lá dentro do fruto. E a mesma coisa para o milho aqui. Essas sementes, com certeza, essas plantulazinhas não vão conseguir sobreviver e ninguém vai querer consumir esse milho com sementes em viviparidade. Isso é deficiência nos níveis endógenos de ácido abcísico, que está causando o problema ilustrado nessas duas imagens que vocês veem aqui. Em 1969, a gente vai ver esse STC Wright mudando o histórico do ácido abcísico e posicionando ele como o hemônio que controla relações hídricas na planta. Ele fez um experimento muito interessante. Ele pegou folhas de trigo, removeu essas folhas de trigo da planta-mãe e percebeu que quatro horas após essa remoção, elas tinham perdido 9% do seu peso fresco. Ele notou também que os níveis de ácido abcísico dentro da folha haviam aumentado 40 vezes. Olha que interessante, a gente está vendo perda de peso fresco por causa de perda de água e aumento na concentração de ácido abcísico. Ele então salientou que o aba deve estar sendo produzido em resposta a essa perda de água, a essa falta de água que está acontecendo nessa folha. E aí ele fez uma observação no final desse artigo dele de 1969. Wright salientou que se esse fenômeno acontecer na planta inteira, que fenômeno, se esse acúmulo de aba em resposta ao déficit hídrico. Então algumas respostas fisiológicas observadas em plantas em condição de estresse hídrico, como por exemplo redução de crescimento e fechamento de estômatos, devem ser reguladas por um aumento do nível endógeno do aba no tecido vegetal. Ele está dizendo para a gente aqui que fenômenos biológicos que acontecem quando uma planta está em estresse hídrico, como por exemplo redução de crescimento e fechamento de estômato, são controladas pelo aba. Olha que interessante esse artigo do Baird, Seu e Cohen aqui, em 1975, onde eles estavam mensurando potencial hídrico de plantas de milho submetidos à ausência de rega por sete dias. Então vamos olhar o gráfico. A gente tem aqui, isso aqui é potencial hídrico das folhas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias sem rega. Então ele parou de regar aqui no dia 0 e ficou observando, dia 1, 2, 3, etc, o que está acontecendo com o potencial hídrico dessas folhas. Óbvio que o potencial hídrico da folha está caindo. A gente já viu o porquê disso acontecer lá nas nossas aulas de módulo 1, respeito de balanço hídrico nas plantas. Aí no dia 7 ele deu uma rega, e quando ele dá a rega, o potencial hídrico da folha volta para os níveis que estavam antes de iniciar esse estresse que ele aplicou na planta. Eles mensuraram também a quantidade de aba que a gente tinha nas folhas, à medida que a gente estava entrando nesse processo de estresse hídrico. Então olha que interessante, na medida que a planta vai sentindo a falta de água, os níveis de ácido abscísico começam a subir. Aí quando a gente rega, o aba vai lá para baixo, os níveis de aba caem. Essa curva aqui em cima mostra outro processo fisiológico importante, que é a resistência estomática. Quanto maior é o nível de resistência estomática, a gente pode dizer que mais fechados os estômatos estão. E veja que à medida que os níveis de ácido abscísico sobem, os estômatos ficam mais fechados também. E aí quando o aba desce, os estômatos abrem novamente. O fechamento de estômato é justamente uma estratégia que a planta tem para controlar a quantidade de água que ela está perdendo para o meio. Isso, então, a gente pode concluir dessa figura, que é o efeito do ácido abscísico na planta. É o aba que está levando ao fechamento estomático num evento de estresse hídrico. Com isso, a gente pode começar a ligar o ácido abcísico a respostas por estresse hídrico. Estamos olhando aqui um tomateiro normal, que ficou por alguns dias sem receber água, e aqui um tomateiro mutante chamado notábilis, que não consegue produzir ácido abcísico, que também ficou alguns dias sem receber água. Qual a diferença que a gente observa entre essas duas plantas? A que produz ácido abcísico normalmente e a que não produz ácido abcísico? A gente está vendo essa murcha bem pronunciada sendo observada nessa planta que não produz ácido abcísico, mostrando para a gente como esse hormônio está envolvido com o balanço hídrico da planta. E esse efeito é tão pronunciado do aba que a gente vai dar para o ácido abcísico a alcunha de hormônio do estresse. Aqui estão respostas que são controladas pelo aba durante o estresse hídrico. Veja que são todas as respostas que são boas para a planta em estresse hídrico. Fechamento estomático, se você fecha estômago até menos água que você perde. Inibição de crescimento da parte aérea, se não quer colocar folhas para fora, porque as folhas são o principal local de perda de água na planta. E indução de crescimento de parte radicular. Isso é legal, porque é a parte de raiz que planta absorve água. Então quanto maior a raiz, maior a capacidade de absorver água. Vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo, por exemplo, como que o abo induz o fechamento estomático. A gente está vendo aqui uma estrutura de estômato aberto, as células guarda permitindo com que o hostil fique aberto e aqui estômato fechado. A gente já viu lá no nosso módulo 1 como que a gente faz para fazer a estrutura estomática fechar. Então é basicamente perda de turgor nas células guarda, que fazem com que uma célula túrgida, rígida, que permita com que a gente tenha essa abertura, perca estrutura, perca a rigidez, fique flácida e aí você vai ter um fechamento do estômato. A gente já estudou também aqui no curso de fisiologia vegetal como que esse processo acontece quimicamente falando. A gente pode agora colocar o ácido abcísico dentro desse processo químico. O ácido abcísico vai induzir uma entrada de cálcio dentro das células guarda. Esse cálcio vai despolarizar a membrana plasmática e a membrana vacular das células guarda. Isso vai levar à perda de sais, a perda de íons como cloro e potássio. Isso vai fazer então com que a gente tenha alteração de potencial hídrico, um aumento de potencial hídrico na célula guarda, uma redução de potencial hídrico nas células adjacentes. Com isso, a célula guarda vai perder água e aí ela vai se tornar flácida. E a gente começa a entender então como que o ácido abcísico controla o fechamento do estômato. O ácido abcísico induz crescimento de raiz e inibição de parte aérea. Em condição de estresse hídrico a gente percebe uma produção de ácido abcísico lá na raiz e esse ácido abcísico então levando a indução de crescimento dessa raiz. Esse ácido abcísico vai ser transportado para a parte aérea da planta, onde ele vai inibir o seu crescimento. E o maior crescimento da raiz leva a maior absorção de água, como a gente já falou aqui. E redução no crescimento da parte aérea reduz a quantidade de água que está sendo pedido pela planta. A gente ainda não entende muito bem como que essa inibição de crescimento da parte aérea acontece, nem como a indução do crescimento da raiz acontece também. Parece que na parte aérea o ácido abcísico está induzindo os meristemas apicais e as gemas laterais a entrarem no processo de dormência e atuando negativamente em relação ao que a gibirelina faz. A gente já viu que a gibirelina tem ampla função de estimular o crescimento de parte aérea. O ácido abcísico parece que ele impede a ação das gibirelinas. E quando você impede a ação então de um amônio que está envolvido com o processo de crescimento, você impede o crescimento de acontecer. Com isso a gente encerra o nosso vídeo sobre as funções biológicas do ácido abcísico e a gente vai conversar no próximo vídeo sobre como que nós produzimos o ácido abcísico dentro de plantas e como que esse ácido abcísico se liga ao seu receptor. Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau!